Essa senhora sorridente, tão simpática, é a dona Hilda José da Costa, de 78 anos. Mas, infelizmente, a notícia que a gente tem para dar sobre a dona Hilda não é das melhores. Ela está desaparecida há quase cinco meses. Ela é moradora da cidade de Vazante, no noroeste de Minas. Mas, há alguns meses, ela disse que estava indo para Belo Horizonte, a capital de Minas, para fazer um tratamento e não deu mais detalhes. E aí também não deu mais notícias. O filho da dona Hilda mora aqui em Uberlândia e está preocupado, está buscando por notícias da mãe. Mas, segundo a minha tia, ela saiu no início dessa pandemia, falando que ia para Belo Horizonte. Aí, ela foi para Belo Horizonte, ficou lá há um tempo, aí voltou de novo, retornou para Vazante. Aí, depois de um tempo, ela falou que ia para Belo Horizonte fazer um tratamento e deixou a vizinha cuidando dos cachorros. Diz que ia pegar uma carona com uma pessoa, que ia dar 50 reais para levar. E aí, não deu mais informações e ela está desaparecida. Dona Hilda tem Alzheimer e costumava resolver viajar de última hora, sem planejamento. Mas, nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. O celular está desligado há meses. O boletim de ocorrência foi feito e a polícia ajuda na procura pela idosa. Ela fez um tratamento aqui, mas, de repente, ela resolveu ir embora. De uma hora para a outra, não esperou nem terminar e falou, não, eu vou embora porque eu quero cuidar da minha casa. Aí, eu pus ela no ônibus e ela foi embora, né? Desde já. Depois, ela veio passear aqui, retornou aqui, voltou de novo para Vazante. E aí, nessa pandemia, aconteceu isso aí. Ela temosa. Isso aí. Quando ela fala uma coisa, na mesma hora, ela já fala outra. Falar que quer ir embora tem que ser na hora. Estou indo embora e pronto. Dário tem esperanças de que a mãe esteja bem em Belo Horizonte, já que ela tem conhecidos na cidade da época que morou na capital. Porque lá em Belo Horizonte, né, tem umas pessoas da igreja lá que ela vai muito lá, costuma frequentar. Se alguém ouvir lá, mensagem lá, souber do paradeiro dela, né, pode ligar lá no Balanço Geral e falar para a gente, né? Pode ligar também no nosso telefone. Nós já registramos um BO, porque qualquer informação que tiver é bem-vinda, né? O filho faz um apelo por notícias da mãe. Ô mãe, se a senhora estiver ouvindo aí a gente aí, entre em contato aqui, porque nós estamos preocupados aqui com a senhora. Minha tia também está preocupada. Estamos todos aqui preocupados aqui, porque a senhora não deu notícia mais. Entre em contato aí com a gente, por favor. Minha tia também está preocupada.